Começamos hoje no Benfica e a falar de ravinas, que são motivo de preocupação para algumas famílias nessa zona. No interior do Benfica, a nossa equipa passou por lugares onde até residências estão a ser abandonadas em função do perigo. ...por um empresário, provoca ravinas depois da chuva que caiu nos últimos dias no bairro Bem Vindo, distrito urbano do Benfica, no município de Talatona. Alguns moradores tiveram de abandonar as suas residências porque podem desabar. Neste momento estamos aqui preocupados com esta situação deste buraco, não é? E neste momento veio essa enxurrada que provocou uma grande ravina. Que nós aqui queremos que o mais rápido possível para arranjar aqui esta ravina para que não venha a acontecer o pior. O responsável deste buraco é o empresário, o senhor Miguel Baba. Ele que teve um projeto para fazer um shopping e não aconteceu e até que não dá solução do mesmo buraco. Neste momento estamos aqui a sofrer não somente a ravina, mas também as pessoas já depositam lixo aí e ainda estamos a correr risco de certas epidemias que podem acontecer nos próximos dias. Nós vivemos nas segundas ruas e a água que sai de cá escorre até lá. E uma outra água que sai de lá numa outra rua, quando chega para lá para baixo, cria muitos danos para nós como moradores. Uma casa de uma vó minha lá no dia que choveu com intensidade inundou, trouxe muita dificuldade. Se esta ravina não for estancada a tempo, esta agência comercial da IPAL aqui no Benfica pode desabar a qualquer momento, como também a esquadra policial que está bem ao lado. E os moradores afirmam que já estão a ter problema em relação ao fornecimento da água. Tratamos de uma dificuldade porque não temos que ter o serviço da agência da IPAL. Porque temos essa ravina que arrebentou os tubos de água. Então eles fecharam aquele lado assim e não saímos água depois de ter essa ravina. No caso da IPAL, nessa instituição todos eles já tiraram o seu material. Já não tem ninguém, apenas só temos aí a segurança a controlar o imóvel, mas já não tem ninguém a trabalhar. E também tem outro vizinho atrás, já está para sair também com a sua família. Eu também já estava preocupado em desalojar a família. Se não fazer alguma coisa, quer dizer que essas casas podem ir futuramente, vão desaparecer. Se acontecer o pior, ele tem que indemnizar. E a administração do Benfica, que já está a trabalhar no local, com apoio financeiro de alguns moradores afetados, garantiu que vão retirar o espaço ao proprietário para colocar projetos sociais. A administração do cheiro de trabalho do Benfica, em trabalho conjunto com a administração do município de Talatona, já tem estado a trabalhar de forma administrativa com o gabinete jurídico do município de Talatona para tratar de todos os assuntos relacionados à expropriação desse espaço. Numa primeira instância, pretende-se usá-lo para a infraestrutura de projetos públicos, como escolas, hospitais, infraestruturas de uso público. A maior preocupação do distrito e do município é de estancar a ravina que foi criada, é de resolver toda a situação de degradação de terras na envolvente do buraco, para voltar a deixar as pessoas que vivem aqui à volta confortáveis e que tenham aí as suas vidas feitas com tranquilidade, sem nenhum perigo de desabamento. Os moradores da zona afetada do Bem-vindo fazem parte dos 130 mil habitantes do distrito urbano do Benfica.